Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos baseados na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Antes de nós lermos a Palavra de Deus, entre no nosso site casanarrocha.com, site que visa edificar, abençoar a sua vida. Temos artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para abençoar você. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora, entre lá, conheça a nossa vida, o nosso ministério. Aquilo que Deus vem fazendo no nosso meio, endereço da igreja, tudo aquilo que você precisa saber sobre o Pastor Giovanni, sobre os nossos ministérios, a igreja, a casa na rocha, venha participar conosco. Filipenses 3, 8. O que a Bíblia Sagrada diz? Qual é o ensinamento de Deus para nós nessa manhã preciosa? A Bíblia diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero-as como refugio para ganhar a Cristo. Glória a Deus! Então, é tremendo esse texto bíblico, maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre as duas mentalidades dentro do cristianismo. As duas mentalidades que você pode ter dentro do cristianismo, dentro da expressão de espiritualidade, da religiosidade cristã, é claro, na perspectiva cristã aqui. Essas mentalidades são definidas com base na identidade, em você ter uma identidade em Deus ou não, ou a falta da identidade na vida da pessoa. A nossa identidade, querido, define quem nós somos. E ela cresce a partir de um relacionamento com Deus, mas também afeta os nossos relacionamentos humanos. Relacionamento com Cristo, é claro, é um relacionamento primário, deve ser a primazia, o primeiro lugar do nosso coração. Mas também um relacionamento com a sua igreja, também é importante com o povo de Deus, é secundário, mas é necessário para que nós possamos desenvolver uma espiritualidade sadia, equilibrada, abençoada, em nome de Jesus. Primeira mentalidade, a mentalidade deficiente. O que é a mentalidade deficiente? É alguém que se subestima, se sente inferior e precisa tornar-se alguém por meio daquilo que faz. Tem muita gente que é assim. Ela, para provar alguma coisa para os outros, ela começa a fazer, 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 e não entende o valor que ela tem como ser. Mais importante que fazer é ser. Ser uma pessoa de valor, se tratar com dignidade, ou seja, uma pessoa que quer só fazer para mostrar para os outros, porque é subestimada, possui, na verdade, um vazio interior, onde deveria estar ali, debaixo de uma relação com Deus, a identidade com Cristo. Ela crê que as realizações fazem dela alguém e isso a torna, muitas vezes, ansiosa, agoniada, impulsiva, levando ela a tomar várias decisões equivocadas na sua vida. Toda energia dessa mentalidade deficiente está concentrada em si mesmo e tudo feito, às vezes, até em nome de Deus. Está longe dos recursos de Deus, não compreende a mente de Deus. Às vezes, acaba sacrificando famílias, amigos e até a própria relação com Deus é afetada. É como se fosse um esfomeado procurando comida no lixo, sendo que no lixo jamais você vai encontrar comida que presta. E acabará, é claro, sempre esgotado, quebrado, às vezes até confuso. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa mentalidade deficiente. Mentalidade deficiente é aquela pessoa que pensa que sempre os recursos são limitados. E o que existe para repartir é pouco. Sabe aquela pessoa mesquinha, cheia de avareza, tem sempre muito pouco, precisa obter sempre das pessoas o máximo, ou então de si mesmo ou dos outros, ou então ela se considerará perdedora. Para ela, o poder é o principal recurso e o controle é o maior prêmio. Muitas delas são de mentalidade manipuladora, se tornam pessoas manipuladoras porque o poder para ela é o principal recurso e o controle para ela é o maior dos prêmios. Sendo que, queridos, a Bíblia nos ensina que nós não temos controle de todas as coisas. Deus é o único que tem controle de tudo, de todos, da história, de todas as coisas. Ser humano é limitado, nunca vai controlar todas as coisas. Tire isso da sua cabeça, Filipenses 4, 19, diz E o meu Deus, olha a mentalidade aqui abundante, E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Segundo pensamento equivocado dessa mentalidade deficiente, ele sempre estar preso ao tempo. O que significa isso, pastor? Ele acha que só se vive uma vez. Ele mede a si mesmo pensando em que posição deveria estar ocupando a certa idade. Ele começa a se desesperar com tudo isso. Ele fala sempre assim, Ah, eu me sinto um fracassado, pois não estou onde eu deveria estar aos 40 anos. Ele começa a passar por crises existenciais com relação a isso. Se sente preso e medido pelo tempo, como se o tempo fosse algo ruim. Sente-se muitas vezes definido por padrões equivocados, errados. Tudo isso por quê? Porque ele não tem, essa pessoa não tem uma verdadeira identidade sadia na sua relação com Deus. Às vezes até tem uma experiência religiosa, mas não uma verdadeira identidade que nós recebemos do próprio Deus. Ela não pensa assim, Eu sou muito mais amoroso aos 40 anos do que esperava ser. Ela só pensa naquilo que ela não tem, naquilo que ela não conquistou, porque está presa ao tempo, achando que só se vive uma vez. Tiago 4,14, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Vós não sabeis, amados, o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida, diz o texto sagrado, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então quem tem a mentalidade abundante entende da transitoriedade da vida, que a vida passa com uma neblina que logo se dissipa. Por isso ela procura viver da melhor maneira possível dentro do possível e o impossível ela entrega nas mãos de Deus. Ela curte cada momento, ela desfruta da vida, sempre agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem oferecido para ela. Essa é a mentalidade abundante e aquela que está presa ao tempo, que não consegue enxergar as coisas boas da vida, é a mentalidade deficiente. Outra coisa que a mentalidade deficiente tem é que ela é definida pela morte, ou seja, ela pensa, eu sou o que for quando morrer. Olha só que mentalidade triste, né? Eu sou o que for quando morrer, é o que pensa essa mentalidade limitada, deficiente, que é o que a gente está chamando. Ou seja, é uma pessoa que sente que não há nada pior do que ser alguém inexpressível, sem importância nessa vida terrena. É alguém que se limita apenas a sobreviver e não a viver. Deus quer que você viva de maneira abundante e não sobreviva nessa vida apenas existindo. É alguém nessa mentalidade deficiente, é alguém que tem a vida vazia e muitas vezes sem sentido, muitas vezes porque não se relaciona com Deus, porque só com Deus, conectados com o céu, conectados com o coração do Pai, é que nos sentimos realizados e vivendo o propósito que ele tem preparado para nós. Ela tenta sempre, essa pessoa, provar que é valiosa, provar que ela é digna, fazendo algo que causará, no coração das pessoas, admiração. E pensa assim, quando morrermos, né? A Bíblia revela, é o que diz a Bíblia, que todos os nossos esforços se tornam inúteis. A Bíblia fala isso, que quando nós morremos, todos os nossos esforços humanos se tornam inúteis. É o que diz Eclesiastes 2,11, presta atenção, o que diz o texto sagrado, a Bíblia diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade a correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do céu. Então, tem muita gente hoje correndo atrás de vaidades, correndo atrás de coisas fúteis e banais, para mostrar para os outros, para tentar reafirmar o seu valor, tudo isso porque não tem uma identidade, uma mentalidade deficiente, não uma mentalidade de vida abundante, que é o que Deus tem para nós, tá bom? Outra coisa que a pessoa da mentalidade, limitada, deficiente tem, é que ela sempre está competitivamente impulsionada, ela sempre pensa em ganhar ou perder, ou seja, uma pessoa movida pela competição, e a base da competição nós sabemos qual é, orgulho, arrogância, prepotência, altivez, raramente confessam, por exemplo, essas pessoas que sempre estão competindo consigo mesmo e com os outros, raramente confessam que precisam de outras pessoas, não se dão ao luxo de confiar em outros, muitas vezes são pessoas feridas de alma, se o fizeram, se dependeram de outros, terão que admitir, então, que não são capazes de vencer pelas suas próprias forças, e a mentalidade limitada ou deficiente sempre acha que vai dar conta sozinha, e acaba se lascando com isso, então, eles utilizam essa mentalidade deficiente, utilizam o controle para se tornarem mais poderosos também, em qualquer ambiente que eles venham a ser inseridos, poder, fama, é marcar pontos para ele, e surge, então, muita tensão na sua vida, sentimento de competição, como eu já falei, a ira, a raiva, a amargura, a cólera, a inveja, todas essas mazelas que a alma, contaminada pelo pecado, pode produzir, acaba sendo, acaba enchendo o coração dessas pessoas, elas acham que relacionamento é sinal de fraqueza, e é preciso ser vulnerável para ligar-se, essa é a mentalidade deles, e sempre se concentram naquilo que não tem, ou naquilo que tanto precisam, e não agradecem a Deus, dentro daquilo que eles já têm, dentro daquilo que eles já receberam, como fruto da graça, da bênção e das misericórdias do Senhor sobre nós, olha o que diz Paulo aqui, por amor do qual, perdi todas as coisas, e as consideram, considero como refugio, para ganhar a Cristo, então, Paulo considerava todo aquele, todo aquele currículo dele, tudo aquilo que ele tinha, como nada, porque ele compreendia que o mais importante que ele tinha, era ganhar a Cristo, era conhecer a Cristo, era viver dentro dos propósitos do Senhor, é assim que o verdadeiro cristão, de vida abundante, deve viver, outra característica, dessa mentalidade, limitada, ou deficiente, é que, essa pessoa é apenas individualmente motivada, ou seja, ela pensa o seguinte, eu consigo vencer sozinho, eu consigo vencer sozinho, não preciso de ninguém, então, raramente confessam, que precisam de outros, não se dão ao luxo, como eu já falei, de confiar em outras pessoas, e toda essa questão, sempre tentando controlar os outros, sempre com essa questão, da manipulação, do controle, querem ter o controle, sobre tudo e sobre todos, e se dizendo, estar sobre o Senhor e o de Cristo, é impossível irmão, quando nós estamos debaixo do Senhor e o de Cristo, não é nós que controlamos as coisas e tudo, não, é Cristo, que é Senhor de tudo e de todos, então, é impossível sermos, estarmos debaixo do Senhor e o de Cristo, querendo controlar, manipular todas as coisas, não é assim querido, olha o que diz Jeremias 17,5, assim diz o Senhor, maldito homem, que confia no homem, faz da carne mortal, o seu braço, e aparta do seu coração, do seu coração, o Senhor, então tem muita gente aqui, aqui não está falando, que a gente não pode confiar em outras pessoas, aqui está falando, de pessoas que confiam em si mesmo, que são individualmente motivadas, e que pensam, que tudo vão conseguir sozinho, confiam apenas em si, só confiam no seu braço forte, nas suas capacidades, na sua eloquência, só confiam em si, isso é orgulho, é prepotência, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, ou seja, em si, que coloca a sua confiança, no seu braço, na sua carne mortal, e no seu braço, e acaba então se apartando de Deus, porque ele começa a pensar, que não precisa de Deus, que ele é bom o suficiente, na verdade, o Deus dele é ele mesmo, porque Deus, ele não se submete a Deus, ele não se humilha diante de Deus, ele não se quebranta diante do Senhor, e confia apenas em si mesmo, pensa que vai conseguir, tudo sozinho, vai vencer sozinho, e por último, querido, uma pessoa que tem a mentalidade, né, deficiente ou limitada, é alguém que tem a vida baseada, no medo, e hoje tem muita gente, que tem a vida baseada, no medo, ela pensa o tempo todo, fazer ou morrer, fazer ou morrer, por quê? Porque tem uma vida baseada no medo, medo do fracasso, tem medo do sucesso, tem gente que tem medo do sucesso, gente, olha só que coisa, tem gente que tem medo, de ser desmascarada, como alguém sem importância, muitas vezes, porque se aproxima de pessoas, com a motivação corrupta, suja, poluída, outros tem medo de ser conhecidos, né, como alguém vazio e fútil, e como tem gente vazio e fútil, hoje, nos dias de hoje, colocando o coração no lugar errado, lembre-se, aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, aquilo que você dá suprema importância, revela a toxicidade do seu coração, ou a saúde do seu coração, tem gente que tem medo de ser descoberto, como realmente é, porque nem ele mesmo sabe quem ele é, e lembre-se, querido, o temor do Senhor é bom, é fonte de vida, mas o medo paralisante, o medo perturbador, o medo atormentador, é ruim, é terrível, e essas pessoas têm uma visão distorcida de Deus, de como ele age, reage aos fracassos dela, e geralmente têm uma visão desequilibrada a respeito de si mesmo, se elas realmente conhecessem a Deus, não teriam tanto medo de Deus, a não ser o temor reverente, que é a honra, o respeito, a reverência com relação à presença de Deus, e esse sentido de saber que um dia nós prestaremos conta, diante de Deus, daquilo que fizemos, então é muito importante isso, o temor do Senhor é fonte de vida, mas o medo paralisante, atormentador, provocado por enganos malignos, é terrível, nós não podemos ter uma vida baseada no medo, de fazer ou morrer, de tentar buscar significado nos lugares errados, então tome muito cuidado, olha o que diz, para terminar, fechar aqui, 1 João 4,18, a Bíblia diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, a Bíblia Sagrada diz, ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, então se queremos ter uma vida aperfeiçoada, melhor, evoluindo, crescendo, sendo transformados de glória em glória, a imagem de Jesus, não podemos ter medo, o amor nos aperfeiçoa, mas o medo nos paralisa, e nos atormenta, é o que diz o texto sagrado em 1 João 4,18, e Filipenses 3,8, para terminar, o nosso texto central, ele diz o que, se em deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, conheça Cristo cada dia mais, mergulhe na palavra, ore a Deus, busque uma igreja boa, bíblica, séria com Deus, siga as orientações, sabe, da palavra de Deus, obedeça a Deus, conheça mais a Deus, essa é a coisa mais sublime, mais maravilhosa, que um ser humano, pode experimentar nessa terra, quanto mais você experimentar, o conhecimento de Deus, mais glória de Deus, você receberá sobre a sua vida, mais vida abundante, vida abençoada, você terá sobre você, Paulo continua dizendo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas, e as considero como refugio, para ganhar a Cristo, por mais que Deus tire coisas da sua vida, ele vai fazer isso, se tiver qualquer coisa, em primeiro lugar, antes de Deus na sua vida, Deus é um destruidor de ídolos no coração, e ele é especialista nisso, não tenha nenhum ídolo no seu coração, isso é idolatria, qualquer coisa que você coloca como primazia, primeiro plano na sua vida, seja vida profissional, filhos, casamento, bens materiais, seja pessoas, imagens, descultura, seja o que for querido, que tome o primeiro lugar de Deus, Deus vai derrubar, Deus vai tirar, Deus vai destruir, os ídolos do nosso coração, se somos filhos, seremos disciplinados, corrigidos pelo nosso Deus, provados, moídos ali, para que possamos ter um coração quebrantado, humilde, para que os nossos valores sejam reajustados, realinhados com o céu, e a bênção de Deus venha sobre nós, a coisa mais importante que existe, é ganhar a Cristo, é conhecer a Cristo, é viver para Cristo, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, queria mandar um abraço para a Rosângela de Paula Souza, a Lourdes Castelani, o Adalberto Melo, o Rodrigo Fernandes, o David Lopes Santana, o Caio Pérez, o Fernando Garcia, todos esses amados irmãos preciosos, que estão online aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, e o seu coração, acabei apertando duas vezes o botãozinho, desapareceu aqui a minha cara, mas amados, que você tenha um dia abençoado, na presença do Senhor, lembre-se, o maior tesouro que nós temos é Deus, Ele é a nossa herança, nós somos herança dEle, Ele é a nossa riqueza, como disse o salmista, o salmista diz, que todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor, ou seja, a fonte de alegria, a fonte de felicidade, a fonte de bênção, é o Senhor, Ele é a maior riqueza, é a maior legada, a maior herança que você pode ter nessa terra, é conhecer a Deus, e ganhar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, se você quiser conhecer o nosso ministério, entre no nosso site, casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios, todas as nossas plataformas digitais, estão disponíveis ali, o contato, para que você entre em contato conosco, o local onde a gente se reúne, o nosso culto, todos os domingos, às 10 horas da manhã, você pode encontrar ali, querido, todas as nossas informações, entre lá, nós temos cursos online de graça, para abençoar a sua vida, para que você cresça e floresça no Senhor, se você tiver qualquer necessidade, pedido de oração, qualquer coisa, dizer da onde você está nos assistindo, escreva aí nos comentários, eu quero saber, quero mandar um abraço, para você, que Deus te abençoe, interaja conosco, escreva ali, o que você achou, desse ensinamento, lembre-se, nós falamos sobre as duas mentalidades, que podem haver dentro do cristianismo, uma mentalidade mesquinha, limitada, deficiente, é o que a gente chama de mentalidade deficiente, por ser alguém, que ainda não conhece, a sua identidade de filho de Deus, ou então, a mentalidade, baseada nos versículos, que nós citamos, a mentalidade abundante, abençoada, feliz, bem-aventurada, que é a mentalidade, quem sabe, quem tem uma identidade, em Deus, quem sabe, o que é ser filho de Deus, e todos os direitos, promessas, bem-aventuranças, e bênçãos, que nós temos, da parte do Senhor, amém, um, vive debaixo, da pressão desse mundo, e outro, vive debaixo, da graça, livre, leve, solto, na liberdade cristã, na bênção, do Deus Altíssimo, deixa eu terminar, orando por você, Pai, no nome de Jesus, nós queremos terminar, orando, em favor das pessoas, que o Senhor abençoe, cada pessoa mencionada ali, que está ao vivo conosco, aqueles que vão nos assistir, logo em seguida, depois dessa palavra, Pai, gera uma identidade, no Senhor, no nosso coração, que possamos ter, segurança no Senhor, confiança em Ti, um coração, sem temores, sem medo, a não ser o temor, do Senhor, que é o apartaste do mal, que é o princípio, da sabedoria, que é a fonte de vida, que os medos, que na verdade, são enganos malignos, sofismos, fortalezas mentais, mentiras satânicas, que tentam, nos atormentar, tentam, de alguma maneira, nos afetar negativamente, saiam da nossa mente, do nosso coração, que apenas a liberdade de Cristo, a graça de Deus, o conhecimento do Senhor, ganhar a Cristo, Pai, seja a coisa mais importante, da nossa vida, que a nossa vida espiritual, seja a prioridade, que buscarmos a Deus, seja o nosso alvo, Pai, porque se nós buscarmos, o reino de Deus, diz a tua palavra, Mateus 6, todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, abençoa cada irmão, abre as janelas do céu, derrama chuva de bênçãos, milagres, bênçãos, maravilhas, sinais, prodígios, curas, libertação, ó Deus, sarando as famílias, abençoando as finanças, Pai, abençoa em nome de Jesus, cada um daqueles, que vão entrar ali no site, vão estar dizimando, ofertando, semeando no teu reino, através da nossa vida, desse ministério, os abençoa, Pai, prospera em nome de Jesus, e derrama, Pai, a tua glória sobre eles, é o que nós te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória, do teu nome, Pai, abençoa os teus filhos, e dá a eles, uma mentalidade, de vida abundante, a vida que o Senhor, projetou para nós, em o nome de Jesus, amém, amém, e amém. Que Deus vos abençoe, a graça e a paz de Jesus, beijão, amém.